Alô, alô, pessoal! Amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Mataro, aliás! A prece é grande pra arrumar tudo pra ir pra São Paulo, né? Nós estamos gravando na manhã dessa sexta-feira todo esse conteúdo inédito porque a gente vai participar da transmissão das 24 horas do Le Mans no YouTube e também no Bantsports. É sempre bom lembrar que a gente vai estar nas duas plataformas no YouTube e no Bantsports, eu participando de três janelas de transmissão sábado e domingo a partir das 10 da manhã desse sábado com a largada e meio-dia com o pódio a gente vai encerrar a nossa jornada de mais de 24 horas com as 24 horas de Le Mans na edição do Centenário. E olha, sexta-feira cheia de notícias na França. Vocês querem a primeira? Vocês estão prontos? Quem ainda não viu, vai saber agora. Reservem a data. Final de semana de 12 a 14 de julho de 2024. O Brasil voltou! O Brasil voltou! O Brasil voltou! Olha o sorriso de 500 dentes de quem está feliz. Cara, uma década depois, e valeu a pena esperar, depois daquela pataquada da N. Dudush, o Brasil está de volta ao calendário do Campeonato Mundial de Andurança. É oficial, senhoras e senhores. Foi anunciado hoje na manhã da França e também no começo da manhã aqui no Brasil que o FIAUEC retorna a Interlagos com um contrato de cinco anos renováveis por mais cinco. Ou seja, a corrida está garantida até 2028 e poderá ser continuada daí pra frente. Isso também garante a sobrevivência do autódromo José Carlos Passi por esse período. Isso é muito importante para revitalizar aquela praça e tomara que os organizadores, e tem Carlos Coll no meio, felizmente a gente do ramo, que os organizadores que estiveram lá presentes, além do prefeito de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes, que os organizadores saibam fazer um evento decente. Que não tratem o público como idiota e muito menos a imprensa. Por quê? Foi o que aconteceu da outra vez e foi aquele vexame completo das seis horas de São Paulo, em 2020, acabaram não sendo realizados. Fomos para o coletivo de imprensa, foi aquela coisa toda e deu no que deu. Enfim, mas é a notícia do dia, uma das grandes notícias do dia, como se sabia, como se especulava, a respeito do calendário de 2024, a expansão de volta. Ela é gradual, veio para sete etapas e passa para um calendário com oito provas em 2024, começando em Lusail no Catar, que não deixa de ser esquisito. Você primeiro começar no Catar, sai de Sibrem, que é uma data tradicionalíssima, porque também a imprensa não quis mais dividir o evento com o ACO e a FIA. A própria FIA e o ACO talvez não estivessem muito satisfeitos com as condições que lhes foram impostas, de ficar num paddock completamente diferente, enfim. Então, falou mais alta a grana e Lusail abre o campeonato de 2024 com uma prova de 1.812 quilômetros. Vocês não ouviram errado. 1.812 quilômetros. Isso dá 10 horas. O máximo de duração dessa prova de Lusail é de 10 horas. Depois, Imola, em abril, no lugar de Monza, que é uma pena, na minha opinião. Eu gosto muito de Monza, é uma pista também épica, mas Imola vai ficar assim de gente para ver a Ferrari. Nossa, você vai botar a gente pelo ladrão no Autódromes e Dino Ferrari. Isso é uma certeza. Terceira etapa do campeonato será SPA Franco-Champos, tradicional em maio. 24 horas de Le Mans, 15 e 16 de junho, já oficial a data, óbvio. Brasil, em 14 de julho. Depois, Austin, nos Estados Unidos, a Lone Star Le Mans, sexta etapa. Fuji e Bahrein será o calendário de 2024. Isso faz com que, além de Monza, saia Portimão, o que também é uma pena. Pelos meus amigos portugueses, eu fico muito triste, de fato. Até porque Portimão é uma pistaça. E vamos ver como é que a coisa se desenha para o futuro. Se Portimão regressa, se vem Silverstone, se vem Kaelame, se vem Indianápolis, porque Roger Penske também trabalha para tentar levar o WEC para Indianápolis. Isso é um fato, mas, por enquanto, fica em Austin, portanto, a etapa do campeonato mundial. Portanto, voltando a duas praças conhecidas e estreando o Imola no calendário do Mundial, assim como o Lusail, que vai receber o prólogo e a abertura da temporada 2024. Com relação ao regulamento, também pedra cantada. Era algo que já se especulava e foi confirmado pelo ACO e pela FIA. O campeonato de 2024 será composto por apenas duas categorias. A categoria Hypercar, que contempla, claro, os esportes protótipos, e a LMGT3. Assim sendo, a P2 só disputará do campeonato mundial as 24 horas do Le Mans, como uma categoria à parte, com uma reserva de mercado para 15 carros. Ou seja, 46 carros admitidos serão Hypercarros ou GT3, e limitados na classe LMGT3 a dois carros somente por fabricante. O ACO e o Le Mans do Hans Menegman, do Fedei Kleckian e do Pierre Fion, o Pierre Fion é o presidente do ACO, trabalham com de 12 a 16 carros GT3 fixos para o campeonato mundial de 2024. Eles querem, evidentemente, todos os fabricantes que estarão envolvidos com os hipercarros, que são BMW, Lamborghini, Corvette, Ferrari e Porsche. Aí já são 10 carros no mínimo. Mais Ford, Mercedes e Aston Martin. Aí contempla 16, fecha a conta. Fora as inscrições, que serão por convite para carros do Europea Le Mansilis, do Asa Le Mansilis, da SRO e da Insa. Porque seguirá havendo a reservinha de mercado de convites automáticos. Um ou dois no máximo. Então, a classe LM GT3 deverá ter 21 carros, 21 a 22 carros, nas 24 horas de Le Mans de 2024. Isso se a gente desconsiderar a Galaxy 56, que pode até vir com carro a hidrogênio. Calma que ainda tem novidade, tá pessoal? Mas, com relação ao formato do mundial, será esse. Hypercar e GT3. Uma categoria para cada. Uma para o protótipo, uma para a GT. Contando pontos para o campeonato todo. E a Hypercar vai ter, no mínimo, 11 fabricantes no campeonato mundial de 2024. Consideremos que a Glickenhaus e a Von Wolficken vem a Alpine, que também apresenta carro novo, o A424 Beta, na plataforma Oreca. Vem a Lamborghini com plataforma Ligier. Vem a Isota Fraschini e vem a BMW, que já está no campeonato estadunidense, no Evertech Sports Car. E, com a WRT, estará no FIOWEC em 2024, com seu V8 Hybrid LMD8, na plataforma da Lara. A Lamborghini vem com o Ligier. E, sobre a Alpine, foi apresentado, como falei, o A424B, B de Beta, que marca o retorno da Alpine à classe principal. Ela fez o downgrade para a P2 em 2023 e volta à divisão principal em 2024, provavelmente com dois carros na sua estrutura, que será comandada pela Cinatec do Philipsinot. É uma estrutura totalmente à parte do projeto de Fórmula 1, alvíceras, né? No caso da Ferrari, alvíceras. No caso da Alpine, espera-se também que seja alvíceras da mesma forma. E o conjunto mecânico será a Mecacrome V6, 3.4 litros, monoturbo, com potência estimada, além de 500 kW, isso dá mais de 600 cv, mais o sistema híbrido padrão Bosch Williams Technologies X-Track, que propicia 50 kW extras, mais ou menos 80 cv, que atua como modo de economia de combustível e modo de ataque. Só pode ser usado dessas formas e não dá tração semipermanente na roda dianteira, como acontece com os hipercarros, como acontece com a Ferrari, e como acontece com a Toyota e como acontece com a Peugeot. É um conceito do padrão IMSA, do regulamento de convergência, como a Lamborghini também vai tomar parte do Campeonato Mundial dessa forma, e a Isota Fraschini não. A Isota fará um hipercarro. E com o sistema híbrido. A Isota Fraschini vem para obedecer, com o seu tipo C, o regulamento FIA. Então a gente tem já aí 11 marcas, pelo menos confirmadas, e espera-se a cura. E vamos ver como é que funciona também o esquema de clientes. E teve uma história de que um 499p andou no Red Bull Ring. Será que vai ter uma cliente da Ferrari em 2024? Será que a Pescarolo vai andar com a Peugeot no Campeonato Mundial de Andrances? Olha, só o tempo vai dizer. Nesse momento é o que temos. E como consequência dessa movimentação que tira a P2 do Campeonato Mundial, algumas equipes já apresentaram planos para 2024. A United Autosports, que é cogitada para ir para a Hypercar com a McLaren, que seria um novo player para 2025, não para tão já. A United Autosports anunciou que vai para a IMSA. Ela sai do FIOWEC, evidentemente, e vai disputar o Campeonato Estadunidense. Outra, a Corvette, que se despede do seu 8R oficialmente nas 24 horas de Le Mans, terá a versão Z06 do GT3, que será vista no Campeonato Mundial, e oito carros de clientes estarão à venda para disputar em 2024 as diferentes competições chanceladas pelo ACO, pela FIA e pela IMSA. A Rebel Rock, por exemplo, já é uma equipe cliente da Corvette, confirmada para a próxima temporada. Então, no patamar das notícias, é o que temos. Claro que a notícia ruim é o fim, a descontinuação da LMP2 no Campeonato Mundial de Endurance. E uma outra novidade para a 26 é a adoção do hidrogênio, como o combustível a ser utilizado no FIOWEC. Então, haverá uma categoria para carros com combustíveis renováveis, porque essa transição vai acontecer de forma gradual, e também os carros movidos a hidrogênio. E o primeiro protótipo será da Toyota. A Toyota vai ter o seu H2, o seu protótipo experimental, as bases desse carro, ou pelo menos um mock-up, uma boneca desse carro, também foi apresentada em Le Mans nessa sexta-feira. A Toyota, então, toma parte do Campeonato Mundial em 2026. Ela já começa o desenvolvimento desse projeto e entra na categoria dos híbridos com hidrogênio. Sensacional, portanto, essa guinada do FIOWEC rumo a um caminho sem volta. Porque o caminho é você cada vez mais abandonar os combustíveis fósseis para tentar melhorar a emissão de carbono. É uma aposta sustentável, renovável. O hidrogênio tem sido testado desde 2019 como uma alternativa à gasolina, ao etanol. Você tem o combustível desenvolvido, que é 100% renovável, combustível 100% não fóssil da Total Energy. E em 2026 teremos a categoria do hidrogênio, a combustão. Então a Toyota já se apresenta como sendo o primeiro construtor a fazer um carro dentro desse regulamento. E, logicamente, a Ford também nos apresentou a sua versão GT3 do Mustang para 2024. Esse carro será visto no IMSA. Oficialmente haverá um carro na classe GTD Proi, provavelmente na GTD para clientes, com pilotos semiprofissionais no campeonato estadunidense. E, claro, que a Ford é aguardada para a edição 92 das 24 horas do Alemanho 2024, porque o Frederic Lequian e o Pierre Fion fazem o canto da sereia para aquelas montadoras que não têm hipercarros ainda. Mas, claro, querendo que elas entrem. Evidentemente que o ACO e a FIA têm interesse em contar com a Ford, com a Mercedes-Benz e com a Asstomate para o futuro. Mas será que Papa Stroll será convencido? Será que Toto Wolff será convencido de fazer um hipercarro? Mercedes-AMG de GT3 haverá no Campeonato Mundial de Endurança. Tudo indica que haverá. Porque o Pierre Fion já impôs a condição. Já tem uma condição meio que imposta pelo ACO e pela FIA. Você tem que ter carros disputando todos os campeonatos. IMSA, ASL e EUA. Havendo esses oito construtores, logicamente, os oito construtores, Lamborghini, Porsche, Ferrari, BMW. São quatro que eu já lembrei. Porsche, Lamborghini, Ferrari, Ih, caramba, agora esqueci. Esqueci. Mas tem cinco do regulamento hipercar que vão estar nas duas competições. Ah, ok, lembrei. Lamborghini, BMW, Porsche, Ferrari e Corvette. Essas cinco estão no regulamento Corvette e Cadillac, né? Estão representadas na classe hipercar. E aí, Ford não está. Mercedes também não. Não é automático. Então, o leque está aberto. Gente, é isso. E agora, bom, vocês estão me vendo aqui, mas eu já estou em São Paulo. Já estou em São Paulo para poder fazer a transmissão das 24 horas do Le Mans. Então, se liguem nos horários de transmissão. Se liguem nos horários de transmissão. A partir das 10 da manhã até 2 e meia, eu, Débora Almeida e o nosso bravo Aldo Luiz na narração da primeira janela no YouTube. Depois, vai para o Bando Esportes com o Jefferson Kern, o Felipe Meira e o Sérgio Milani. Eu não sei a escala de cor, mas eu volto por volta de 8 da noite. Fico até 11 e meia. YouTube e Bando Esportes, Aldo Luiz e Gabriel Lima estarão comigo na transmissão. E depois, no final, eu volto às 7 da manhã com o Aldo e acho que com o Felipe Meira. E a partir das 8, o Sérgio Lago assume até o final comigo, Felipe Meira e Sérgio Milani. Nós teremos aí uma cobertura extensivíssima das 24 horas do Le Mans. A altura do que a edição do Centenário merece. E você também nos dá prestígio. Obrigado a todo mundo. Já são mais de 11.600 inscritos no canal. Então, não deixe de fortalecer, de dar o seu joinha. Chuva de curtidas em todo o conteúdo do canal. Prestigiar, deixar seu pix, deixar superchat para que a gente possa crescer cada vez mais. E não esqueça, são os últimos dias da pré-venda do livro Le Mans e Suas Histórias que vai até domingo. 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do domingão. Vamos comprar Le Mans e Suas Histórias 79,90. Dá para parcelar no cartão em 12 vezes, hein, galera? Não tem choro nem vela não, pessoal. A gente se vê na transmissão das 24 horas do Le Mans. Fui! Boa sexta-feira a todos. Tchau!